Se você tratar o problema, como a gente faz no método de emagrecimento saudável, é que a gente visa o problema que a gente quer resolver para a pessoa depois não ter um ganho de peso, assim que relaxar um pouquinho no método, que o método numa fase inicial é um pouquinho mais intenso, e depois, depois de um mês, por isso que eu até coloquei esse nome, MESS, que a gente faz um trocadilho, que é um mês, que a pessoa tem que estar um pouquinho mais focada e que a gente tem grandes resultados, tem vários testemunhos de pessoas que perderam mais de 10 quilos no primeiro mês, mas mesmo assim, depois você ainda mantém a perda, porque o seu corpo está sendo tratado, ele não está sendo enganado, coisa que muitos químicos e algumas dietas fazem, isso é uma diferença muito importante e que contribui muito para a nossa saúde. O que o método de emagrecimento faz? Ele regula o seu corpo, ele regula os seus hormônios, a gente vai ver os hormônios que estão em excesso no seu corpo e a gente vai controlar eles e estimular hormônios que, de repente, estão baixos, concentração baixa. Mas se você é uma pessoa que não precisa perder 10 quilos, eu tenho pessoas no MESS que entram por saúde.